Mas você acha que a marca da besta é só uma questão de tempo, de anos? Não, eu acho que a marca da besta sempre esteve presente no mundo. Sempre esteve. Aquela, dita em apocalipse, tal, tal. Sempre esteve presente no mundo. Não necessariamente... Ela não foi criada no fim dos tempos. Não é isso que você está dizendo. Ela está presente na Terra desde sempre. Os elementos da marca é que mudam. Se a marca da besta vai carregar as configurações de corporificação na testa e no braço, é um outro detalhe. Eu só acho esse um detalhe irrelevante, considerando os modos de marcar o gado, que a humanidade sempre teve. Isso é gado marcado. E nós chegamos agora numa era de controle de tudo. Por exemplo, isso é um aspectozinho do que a gente viu aqui. Mas, por exemplo, o site está lotado de outras coisas. Por exemplo, a capacidade de controlar mentes humanas a partir de aparatos de indução de pensamento é uma coisa que a ciência não está querendo divulgar, mas está em franca pesquisa no planeta Terra. Obviamente que não pelos laboratórios e pelos ambientes científicos sérios, mas por aqueles que querem trabalhar a ciência como pirataria explícita de controle e manipulação. Controle de mente, meu irmão. É. Com certeza. Deixa eu responder só a primeira parte dessa pergunta. Caio, você acredita na dominação das máquinas sobre os homens? Não se consegue mais desligar a internet. É claro. Não se consegue a maioria das pessoas se você chegar e dizer olha, não tem mais energia elétrica, não tem mais nada. Blackouts. Basta fazer um blackout e a gente vê como é que a humanidade está. Faça um blackout no mundo, não por um mês, por uma semana. No mundo? No mundo, no inteiro. Por uma semana só. Caos, caos. Uma guerra, destruição. Depois de uma semana ninguém reconheceria mais nada. Mais coisa alguma. O vandalismo, o desespero, o ódio. Todos os confortos que estão instalados em nós querem soluções de conforto instantâneo, imediato, outra vez, na mesma hora. Se isso aí falha, o ódio humano se torna difuso e gera-se um processo genocida na mesma hora. O cara tem que extravasar o ódio dessa impotência que agregou-se a ele com o valor dessas revoluções quânticas, da computação, da biotecnologia e de todos os confortos industriais que nós temos. Isso se tornou, para ele e para o homem, mais importante do que braço, perna, olhos e outras coisas. Ele nem sabe o quão importantes elas se tornaram, esses extensores de existência. Tire-os. Mas que a vida em si já não serve, já não basta. Ela tem que estar agregada a alguma coisa. A todas essas coisas. O que Jesus disse que a vida é mais do que o alimento, o corpo mais do que a veste, hoje ele ia dizer que a vida é mais do que a plástica, mais do que tudo isso que a gente tem em relação ao que corresponderia às vestes, aos confortos. A veste é bobeira, tem um monte de camadas de vestimenta sobre a veste original e a vida é mais do que o corpo. O cara diz, aqui nada. Eu estou disposto a trocar, a virar uma informação teletransportável e perder o meu corpo. O meu corpo é perecível. A minha maneira de me imortalizar no dia que inventarem um teletransporte, seria ficar teletransportando a sua informação para uma outra impressão biogenética, cibernética, que corporificasse a sua informação outra vez. E aí ia ficar o Fonseca zombificado, foi a questão daquele cara, né? Será que o que chega do lado de lá sou eu, já que é só a informação e o elemento da fisicalidade do corpo não seria transferido para o lado de lá? Quem chega lá? Mas ele mesmo disse que se fizesse o anúncio no jornal, ele não tem dúvida, ele tinha maluco dizendo, eu troco, eu quero. Ele toparia? Claro que tem, desde Adão, meu amado, não mudou nada. O anúncio é, olha, não é só risco da morte. Deus disse que você vai morrer e o cara não quis a si mesmo? E o que ele estava dizendo era Deus? Não como risco ou possibilidade ou probabilidade, mas como certeza e a gente não quis a si mesmo? Olha essa pergunta. Um homem pode mudar o coração de Deus sobre o futuro da humanidade? Jesus. Jesus. Não é só o único homem que pode mudar o coração de Deus sobre qualquer outra coisa, nem um outro homem. E o coração de Deus já está mudado acerca do futuro da humanidade? Porque já está designada a nova humanidade, a nova humanidade é a cara de Jesus. A nova humanidade será a cara de Jesus? É a cara de Jesus. Ele é o filho do homem, é isso que significa. Ser o filho do homem é ser a síntese da humanidade glorificada, do verdadeiro homem, do novo homem, do homem que é, segundo Deus. Esse é o homem que eu busco ser. Isso. E é nessa direção que eu me tornarei. Eu já sou esse homem Cristo para me tornar esse homem na história e para me tornar esse homem em plenitude na transistória. Qualquer pessoa, qualquer ser humano que decidir e pedir a Deus ajuda, ele pode ir se transformando também na pessoa de Jesus Cristo. Claro, o evangelho é isso. De glória em glória na imagem do Senhor pelo Espírito. Mas, pois bem, gente, passamos os 15 minutos do tempo do Edivaldo. Eventually, o Senhor.